Seu marido pedirá três vezes por semana para cozinhar este jantar. Além de fácil, fica uma delícia. Comece adicionando em uma tigela grande 500 gramas de peito de frango cortado em cubinhos. Em seguida, adicione uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica doce, adicione também uma pitada generosa de pimenta do reino, duas colheres de sopa de azeite, por fim, duas colheres de sopa de extrato de tomate. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture tudo muito bem para que esse tempero agregue no nosso frango. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Em uma frigideira grande, em fogo baixo para médio, adicione três colheres de sopa de azeite. Em seguida, acrescente uma cebola média cortada em fatias finas e meia cebola roxa cortada em fatias finas. Com a espátula, misture até que as cebolas deem uma leve dourada. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Após ter feito isso, adicione duas colheres de sopa de extrato de tomate e 50 ml de água. Volte a misturar e deixe cozinhar por mais cinco minutos. Esse é o ponto ideal. Você já pode apagar o fogo e reservar as cebolas aí ao lado. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, adicione três colheres de sopa de azeite. Em seguida, acrescente todo o frango que acabamos de preparar. Com a ajuda de uma espátula ou uma colher, misture até que o frango dê uma leve dourada. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Após ter feito isso, adicione as cebolas que acabamos de preparar. Com a espátula, misture tudo muito bem. Tampe e deixe cozinhar por mais dez minutos. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Após ter passado esse tempo, o frango já está pronto. Você pode apagar o fogo e reservar aí ao lado. Em uma panela média, adicione uma xícara de chá de arroz branco. A medida da minha xícara é de 240 ml. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de azeite. E com a espátula, misture tudo muito bem. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, adicione duas xícaras de chá de água. Adicione também uma colher de chá de sal. Volte a misturar até que o sal dissolva por completo e deixe cozinhar por mais 10 minutos ou até que a água seque totalmente. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, adicione três colheres de sopa de azeite. Em seguida, acrescente meia cebola média cortada em cubinhos. Com o auxílio da espátula, misture até que a cebola dê uma leve dourada. Após ter feito isso, adicione meia cenoura grande cortada em tiras finas, meio pimentão vermelho cortado em cubinhos, acrescente meia colher de chá de sal, uma pitada generosa de páprica doce, Por fim, uma pitada generosa de pimenta do reino. Agora misture tudo muito bem para que esse tempero agregue na nossa mistura. Em seguida, adicione todo o arroz que acabamos de preparar e misture tudo muito bem. Para finalizar, acrescente meia xícara de chá de milho cozido e misture por mais 2 minutos. Aquela receita já está pronta. Você pode servir em um prato bem bonito e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!